Outra região que a Polícia Militar Rodoviária também realiza a operação no fim de ano, há pouco o Fantônio falava lá do Vale do Mucuri, em Jequichonha, né? É o Vale do Aço, os focos da ação são a segurança da malha viária, redução e prevenção ao número de acidentes, isso é muito importante. A Gisele Ferreira conversou com um dos militares, né? E vai contar detalhes pra gente. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Eu estou na BR-458, saída para os litorais Capixabra, para o Rio de Janeiro e também acesso para muitos sítios, lagoas e clubes aqui da região. E a gente já vê uma movimentação muito grande aqui na estrada. Eu vou conversar com o tenente Marcelo, porque vai começar a operação, né? Já começou a operação fim de ano, que começa hoje e vai até dia 1º, né, tenente? Como que vai ser essa abordagem aqui durante esses dias? Boa tarde. Boa tarde. Essa operação, denominada Operação Fim de Ano, ela foi estartada, está sendo executada a partir de hoje e vai se estender até o dia 1º de janeiro do ano seguinte. E o grande objetivo, né, é focar essas festividades de final de ano, né, como o final de semana agora a Natalina e depois a semana seguinte, né, o feriado aí de réveillon, a passagem de ano. Então a gente está aí com foco, né, principal em segurança pública, diante do aumento do fluxo de veículo na nossa malha viária aqui do Vale do Aço e também a redução de sinistro de trânsito. As condições dos veículos também serão observadas pela polícia? Sim, temos dados estatísticos, né, relacionados à questão do veículo, né, está totalmente vinculado à segurança viária. Então aquele veículo, né, em mau estado de conservação, né, a gente vai parar esses veículos, vai fazer as orientações e também as autuações. Então o objetivo realmente é prevenir e reduzir os sinistros. A gente estava até conversando aqui, a gente está vendo que é uma movimentação muito grande, né, mas ao longo dessa semana já estava sendo percebida essa movimentação maior por causa do feriado. Os feriados? Sim, esse finalzinho de ano, né, essa semana derradeira aí, para a passagem de ano, ela é muito significativa, as pessoas elas tiram férias, né, essa rodovia a qual nós estamos aqui, a 458, ela dá acesso a esses litorais que você falou e também uma malha grande aí de lagoas, né, e de clubes, né, aquáticos. Então é um local aqui da nossa região procurado pelas pessoas e, portanto, a rodovia está movimentada como a gente vê agora neste momento. Nesta época, né, assim como em feriados prolongados, quais são, tenentes, as principais infrações ainda cometidas pelos condutores? Sim, infelizmente, né, temos uma infração aí que ela costuma levar também à morte, né, e envolver-se aquele condutor em outros acidentes, com outros veículos, que é a questão do uso, né, de vida alcoólica e tomar a direção. Além dessas, né, também o falar no celular, manusear o celular na direção e o descumprimento aí das regras do CTB, que são as ultrapassagens em locais proibidos. São infrações, né, que ainda são persistentes e a gente procura focar em coibir essa prática. Tenente, quais são os principais pontos aqui da região do Vale do Aço e que serão monitorados pela polícia? É, a nossa malha viária aqui, ela conta com quase 300 quilômetros de rodovia, mas de forma estatística a gente pegou alguns pontos, esse, por exemplo, né, o qual a gente está aqui, que é o KM 140 da 458, né, pra gente trabalhar melhor a questão da abordagem e, consequentemente, reduzir o sinistro. Mas vai ter operações em vários pontos aqui da região do Vale do Aço. Agora, tenente, possíveis ações criminosas também serão alvo da polícia, né, durante toda essa semana até o dia 1º? É, com certeza. A essência da polícia militar, né, é a prestação de segurança pública com qualidade e transmitir a sensação de segurança, né, a todo cidadão, né, esse é o nosso carro-chefe. Em consequência, as fiscalizações, né, de trânsito. Então, estamos aqui atentos à questão de foragir das justiças, né, a captura de armas, né, e também drogas ilícitas junto com os condutores, né, é o nosso foco, né, e estamos trabalhando e abordando para esse fim. Obrigada, tenente. Pois é, Nico, lembrando, então, que a operação fim de ano da Polícia Militar Rodoviária começa hoje e vai até o dia 1º de janeiro. Volto com você. Obrigada. Obrigado.